Meus amigos, estamos chegando realmente ao final de mais um ano, onde parece que, como disse bem Dr. Bizerra, na festa da última terça, que foi muito bonita, que nada adianta virar o calendário, nada adianta nós termos em foco, em mente, que o ano acabou, se não tivermos a decisão de fazer um ano novo, a decisão é nossa, a disposição deve nascer de dentro, de muito dentro, não adianta, nós queremos apenas, porque é uma lei da vida, que as coisas nos venham, sem que possamos buscar ou fazer por merecer, não adianta, não adianta, por exemplo, não fazer o bem, não adianta, não adianta querer, que a vida sorria, que os fatos aconteçam, se não nos mobilizarmos para mudar, o estado ambiental da alma, de desencanto, de frustração, de derrotismo, não adianta, não adianta dizer, Senhor, 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 olha a minha vida, conserte a minha vida, cure a minha vida, resolva, o meu problema, se não, ararmos, Leão Tostói já dizia, que orar é arar, arar a nossa terra, abrindo o sulco na alma, e depositando aí, sementes de fraternidade, solidariedade, sem perfeição, mas, com precisão, faz muito tempo, uma senhora, faz muitos anos isto, uma senhora, me encontrou, lá no Uruguai, nós ainda fazíamos, visitas nas casas, não existia a cidade da luz, o doutor Bezerra, atendia, pessoalmente, as pessoas, era tudo muito pequeno, tudo muito pequeno, e uma senhorazinha, eu estou vendo aqui a imagem dela, estava com um vestidozinho de alça, vermelho, com as florzinhas miudinhas, brancas, sandália havaiana, quando não era chique, aquela havaiana, tradicional, e era mais ou menos, o final de semana, que antecipava o, o Natal, então foi num sábado, que fizemos lá, alguma coisa, e no domingo, voltaríamos, e ela toda feliz, porque esteve com o doutor Bezerra, porque ele atendia aos sábados, ela virou e disse, ô ô ô ô ô, sr medrado, sr medrado, o senhor pedia doutor Bezerra, aqui vá lá em casa, ó, de hoje para amanhã, de hoje para amanhã, e deixe lá, assim, um cheirinho de éter, eu virei assim, como é o nome, como é o nome da senhora? Ah, é Maria de Jesus, eu disse, ó dona Maria, as coisas não funcionam assim, a senhora já esteve com ele lá, mas eu quero ele lá em casa, porque ele chegando com aquela luz toda assim não tem perturbado espiritual que fique porque se uma coisa eu aprendi e ela falava truncado no espiritismo é que a gente não pode ser bobo e bobo eu não sou não quando eu estava com ele ali eu fiquei pensando, vai lá, vai lá vai lá em casa mas eu não sei se ele me ouviu mas como ele está sempre assim com você, dizia ela então peça aí hoje só hoje eu disse olha, mas a senhora não já pediu mas o que custa eu disse está certo e amanhã o senhor passe lá por minha casa, o senhor sabe qual é não é? era a época ainda de palafitas o senhor sabe qual é entrando ali atrás da rua do centro não começa a espalafita a minha casa é a terceira direita aquela onde o menino na semana passada caiu foi um menino que gesto até o médico que era do centro na época só tinha um médico atendeu aí no dia seguinte eu fui que a gente ia fazer esse trabalho que fazemos no dia de natal mas ali era na véspera assim antivéspera uns dois, três dias antes aí eu cheguei na casa dela tinha uma árvore de natal sem bola porque naquela época eram aquelas bolas que caíam e quebravam hoje em dia cai, não quebra a gente guarda dez anos desbotam mas naquela época não tinha a bola poxa, era um desastre e era muito cara parecia-se desse material de florescente lâmpada florescente aí mas estava lá uma árvore e eu encontro dona Maria na porta eu disse e então dona Maria como foi? olha eu acho que nem eu nem você Medrado estamos bem com o doutor Bezerra não não estamos bem com o doutor Bezerra porque eu fiquei sentado aqui qualquer movimento ou qualquer assim cheiro que subia eu já ficava só subiu cheiro de esgoto ele não veio aqui eu falei assim mas a senhora de repente foi na hora que a senhora cochilou a senhora cochilou e ele chegou ah cochilei não cochilei não se foi uma coisa que eu fiz questão exatamente para você não dizer que eu cochilei foi ficar e acordar olha para você ter uma ideia e eu tenho prova disso o senhor vai ali e pergunte a dona Chiquinha se ela não esteve aqui com a dor de barriga danada e eu fui fazer um chá para ela foi oh fulaninho chamou o filho chame lá não precisa não é para provar procure saber de deuzinha que mora ali o marido é cachaceiro bebe uma cachaça que eu aí chegou dizendo que iria fazer acontecer eu trouxe deuzinha para dentro de minha casa e disse aqui ele não entra e isso já foi mais de uma hora da manhã se você está pensando que depois disso eu estava cansado de dormir não teve uma criatura aqui que começou a passar mal a ter vestigem vestigem a ter vestigem e eu ali eu acho que ela estava com a pressão baixa eu dei sal mas eu acho que a pressão dela estava alta mas eu tomo minha medicação dei para ela e depois eu vi que foi um dissabor que ela passou com a filha não veio o caso isso já era três horas da manhã o senhor está pensando que acabou deu cinco horas uns crentes passaram por aqui e cantando aí uma música coisa e tal e eu estava fazendo o café e alguém disse esse café está cheiroso aí eu mandei entrar pensando que era três quatro eram dez então eu não dormi e doutor Bezerra não esteve aqui nesta hora veio um cheiro de éter forte que foi tomando toda a casa o casebre o barraco e ela começou é é eu estou sentindo eu estou sentindo ah meu Deus eu estou nervosa é é é é é né medrado eu disse é mas porque ele não veio de noite e doutor Bezerra me soprou diga dona Maria de Jesus que eu não era digno de vir a casa dela porque Jesus esteve aqui por cinco vezes e ela recebeu ele todas as vezes de braços abertos e a última visita dele ele ainda deu ela ainda deu cafezinho para todo mundo eu virei e disse dona Maria de Jesus doutor Bezerra disse isso pois é é isto aí meus amigos construa construam façam mesmo a paz acontecer a partir de você eu vou embora me queira bem porque não custa nada só vai fazer bem no seu coração agora se você não quiser bem eu vou fazer o que pelo amor de Deus sabe que eu estava cantando há pouco segue em seu rancho cantando essa tua esperança sem fim é assim que eu vou eu vou levando a minha vida enfim cantando beijo gente até a próxima e canto sim e não cantava se não fosse assim o que é eu vou Legenda Adriana Zanotto